E ae DJ Bruno e o Peziette, cê que é o culpado das pirata engravidando nos baile né? Com tanta putaria desse jeito, não sei piranha que cuenta DJ Guada é foda, na favela do Pão Aqui na 17, 17, 17 Eita, é metrana dos baile, só mandelão Tem, tem, filha da puta Vou jogar os guarda-chum e você joga na puta Vou jogar os guarda-chum e você vai jogar puta Joga puta, joga puta, que nós joga os guarda-chum Joga puta, joga puta, que nós joga os guarda-chum Ai, aquela ali gosta de fuder pra caralho, né? Gosta, né? É ela mesmo, é ela mesmo, é ela mesmo A rainha da quebrada já acabou de chegar Vem lá, vai, vem lá, vai, vem lá, vai Vem lá, vai, vem lá, vai, vem lá, vai A rainha da quebrada já acaba de chegar A rainha da quebrada já acaba de chegar E ae DJ Bruno e o PCS, cê que é o culpado das pirata engravidando nos baile né Por tanta putaria desse jeito, não sei piranque quenta DJ Guarra é foda, na favela do povo Aqui dá dezessete, 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 dezessete Eita, é metralha dos baile, só mandelão Filha da puta, vou jogar os guarda-chum E você joga na puta, vou jogar os guarda-chum E você vai jogar puta, joga puta, joga puta Que nós joga os guarda-chum, joga puta, joga puta Que nós joga os guarda-chum Ai aquela ali gosta de foder pra caralho né A raíha da quebrada já acabou de chegar Pena Vavai X3 A ria da quebrada já acaba de chegar A ria dá quebrada já acaba de chegar FEMMA VA DSBRADA O Raí da quebrada já acaba de chegar O Raí da quebrada já acaba de chegar